A 33ª loja interativa de turismo do Porto e Norte de Portugal é a Emugador. Esta rede que integra os 86 municípios da região, pioneira a nível mundial, chega assim ao Nordeste Transmontano. Erguida nas instalações da Casa de Artes e Ofícios, o espaço oferece todas as informações turísticas sobre a região do Porto e Norte, através do TOC. Uma vontade de pertencermos um bocadinho ao mundo, ou seja, darmos a conhecer àquele nosso mundo mais desconhecido. Emugador, como se veja, tem um património riquíssimo, quer cultural, gastronómico, enfim, paisagístico, belezas naturais. Tínhamos que, de alguma forma, conseguir chegar mais longe. E esta foi a forma que entendemos que seria mais fácil de chegar a tão longe e a tão boal as terras como são as nossas transmodernas. Mais uma janela que se abre para o Conselho se promover nos triores, seja nas lojas nacionais que vão integrar este projeto de turismo Porto e Norte de Portugal, como também em Santiago de Compostela. Facilita também a tarefa dos que visitarem Emugadoro, que têm durante 24 horas acesso à informação. Isso é uma pecha nacional. Os postos de turismo fisicamente encerram no país por volta das 5h30 ou das 6h da tarde e os turistas nacionais e internacionais deixam ter informação turística. Com esta rede de lojas há informação turística 24 horas. Estão situadas em pontos estratégicos nos municípios ou junto às lojas de turismo promotoras virtuais que têm todos os conteúdos de informação que estão dentro das lojas em três línguas, no português, no inglês e no espanhol. Este novo espaço integra uma rede regional de lojas interativas, tendo em vista a potenciação económica e social da região no seu todo e foi inaugurado no Dia Mundial do Turismo, a 27 de setembro. Ao associar hoje aqui em Emugadoro as comemorações do Dia Mundial do Turismo à inauguração de uma ferramenta tão importante para a promoção turística do turismo, é dizer obviamente que com estas ferramentas que chamam lojas interativas do turismo estamos a potenciar os nossos destinos, estamos a potenciar a economia regional e a economia nacional. Este primeiro projeto mundial em rede tem duas componentes. A promoção turística, onde em cada loja se promovem os 86 municípios da região e é também, ao mesmo tempo, um ponto de venda. A promoção turística, onde em cada loja se promovem os 86 municípios da região no seu todo. A promoção turística, onde em cada loja se promovem os 86 municípios da região no seu todo. A promoção turística, onde em cada loja se promovem os 87 municípios da região no seu todo.